Oi meus amores, tudo bem? Meninas, a pessoa é tão inteligente, tão inteligente, que eu tava filmando e aí a pessoa não se deu conta de que não tava filmando nada, nada. E aí, por isso que eu tô tendo que gravar de novo. Olha só, metade, o cabelo já meio enrolado, que já tá saindo, os enrolados, né? E nós vamos partir. Então, gente, então vamos lá, vou começar a enrolar o meu cabelo pra vocês. A chapinha que eu, a chapinha que eu vou usar. Gente, acho que não é pra mim gravar. Tô achando que não é pra mim gravar esse vídeo. Pera, tô aqui. Ó, eu pego assim, mechas, por exemplo, essa mecha aqui, ó. Ah, a chapinha que eu tô usando é da... Ceramic. Essa aqui, ó. Muito boa, tá, gente? Muito, muito boa. Ó, giro aqui e vou descendo, ó. Ó, com a outra, ajuda da outra mão, ó. Fica assim, ó. Vamos buscar isso. Sai isso. Sai mais perfeito. Ó. Giro, pego. Ó, com a cilinha da outra mão, ó. Ó, tá vendo que essa ponta ficou assim? Feio. Pra dedão. Ficou isso pelo meio. É muito difícil eu fazer... Enrolar meu cabelo, sabe? Muito difícil enrolar. Mas quando eu enrolo, eu enrolo dessa forma. Ó, giro, puxo. Ficou assim, ó. Ó, assim. Ó. Também outra forma, gente. Também uma outra forma, que é... Tá vendo? Fica tudo chalalaê. Ó, uma outra forma, porque esse daqui, ó. Você pega. Ó. Ó, gente, ó. Puxa. 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 Ó. Põe, ó. Põe, ó, não, 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 não. Tá vendo? Põe isso aqui pra trás. Ó. Faz aqui, ó. Aí sim. Ó, vamos fazer aqui, assim. Vamos fazer aqui, viu? Vamos fazer assim, mesmo? Vamos fazer aqui, gente? Faz aqui, gente? M Fundação dele depois. Olha, deixa aqui me outro. Fui, não. Tá vendo? Ai? Ai? É, tá vendo? O que é isso? Vamos lá. Ó, gente, tá vendo como ele fica, esses carros todos? E você vê como se eu preciso dar um retorque, ó. Por exemplo, esse daqui, ó. Aqui eu pego. Vou arrumar. Tá vendo? Ó. Põe lá na... Fica, deixa eu... Ó. Viu? Fica assim. Lindo. Na frente. Ó. É assim que fica, menina. Com esses cachinhos maravilhosos. É assim que eu faço os penteados no meu cabelo, o... Enrolado, né? Na verdade. E é isso, ó. Ó. Fica bem solto, né? Muito... É isso. Eu espero... É assim que eu faço o mesmo que eu faço o mesmo que eu faço. Eu posso... Eu... Obrigado.